E aí, cê tá de funk? Chama que tá tendo, fio! E aí, Caio Passos! E aí, Caio Passos! Lembro que o globo rodou De tanta elada bota, mesmo a bota de pisou Passou, curt debochador, perfume exalador De tanto olhar pro lado, tá de torce e colo Jet, terapia da bancarus Cria matilha de lobo, não tem de bom Doce, ironia, tenta derrubar Mas quando cê me vê, sua cara vai no chão Dá um salve, não cai o passo Que hoje vai ser no sapato A confraternização dos mais drag chavuz E as gatona de salto alto vem rebolando O rabo não reclama que tá pago E se peito apago de novo Dá um salve, não cai o passo Que hoje vai ser no sapato A confraternização dos drag mais chavuz E as gatona de salto alto vem rebolando O rabo não reclama que tá pago E se peito apago de novo Se der fuga na rota que tava na bota, bebê Ô imagine você Pode ligar que eu não vou atender só se for Pra mandra tu se fuder Quer vir na bota, popa? Quero ver pegar Que eu vou tuxar pro bailão Cada acelerada que dá Fiz acelerar De outra o coração Vai chegar quebrando todo Jogando um pouco sujo Sem jeito de ouro puro Já veio o neguinho MD bateu no bruxo, moço Mas um dia moça Se mostrar com ronja pau na coxa O black tem conteúdo Limite absurdo, patrocina o lindo Voz de viagem de bolsa Só pra refrescar, cê tá com o mestre Hermeside, proceder de hobby Um tá de sete PSG, com a mercada de ordem é KAMG Alto desempenho no jet SP Que nois não quer se crescer e se se desenvolver O que nois já sou seu nois vem pra devolver Do novo milênio 21 se passou Olha bem pra quem tá no toque do robô Sei que você pensa e se dá em roubo Sei que você pensa e se é infrato Mas nós trabalha conquista e não espera chegar Radiando só progresso sempre Por qualquer lugar, finalidade é vencer E eu não tô pra esperar Caminhando, cantando e seguindo no ar Elle de la coste e de lagosta Ela gosta muito e vem de boca Lande na estrada muito louca Leva suas amigas e pouca roupa Pra igual Noronha Perto de SP nós tira onda Olha as horas desse meu buluva Chanel vem de bolsa Se ela joga bunda é game ova Na que faz o ziti pras patroa Elas mostra a popa Não tem tempo um e faz as a outra E morra que o globo rodou De tanto ela dá bota, a mesma bota te pisou Passou, curte debochador Perfume exalador De tanto olhar pro lado, tá de torchicolor Jet terapia na banca dos Cria matilha de lobo, não tem de bom Gosto, ironia, tenta derrubar Mas quando cê me vê, sua cara vai no chão Dá um salve no Caio Pássico Hoje vai ser no sapato A confraternização dos mais drags chavuzes E as gatona de salto alto vem rebolando Rabo não reclama que tá pago e se peito apago de novo Dá um salve no Caio Pássico Hoje vai ser no sapato A confraternização dos drags mais chavuzes E as gatona de salto alto vem rebolando Rabo não reclama que tá pago e se peito apago de novo É que eu passo É que eu passo